Quero dizer, em primeiro lugar, entendemos imediatamente por que o coração não regenerado é desesperadamente corrupto e além do nosso entendimento. É assim que podemos entender e interpretar os noticiários ao nosso redor. Francamente, é assim que podemos entender o espelho diante de nós. É o conhecimento da depravação, o coração como a base do pecado, e assim podemos entender completamente isso em termos do coração não regenerado, tem que ser afirmado de forma abrangente, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, enganoso, mas mesmo como crentes no Senhor Jesus Cristo, e lembre-se, uma parte da nova aliança está realizando a promessa de um novo coração, então, em certo sentido, a resposta é não, não é o mesmo coração. Este é um coração que foi convertido, é um coração que é regenerado, é novo, é a santificação é um processo, a justificação é pontual, a santificação é um processo, e a santificação não é um fim em si, a nossa santificação só será completa na nossa glorificação e isso ainda está por vir. A glorificação é realizada em Cristo, como Paulo deixa claro em Romanos capítulo 8, mas aplicado a nós é algo pelo qual ainda estamos esperando, então, os nossos corações ainda podem nos enganar. E nós, como cristãos, talvez como um sinal de maturidade, não de imaturidade, entenda, às vezes não conseguimos explicar os nossos próprios corações, mas aqueles que têm um novo coração em Cristo sabem que devemos nos guardar contra os nossos corações nos desviarem e, em vez disso, nos inclinarmos para Jesus e obedecermos a Cristo e a Sua Palavra. Portanto, há uma distinção, mas acho que, em certo sentido, a resposta para isso tem que ser sim e não, mas, graças a Deus, o veredito final é não.